Música 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 Esta vida de armareta Hoje eu me estou em mim Hoje não posso Hoje não quero Não sei se foderei, que eu não consigo, que eu não conheço, que eu não sei se saberei. Música Ele veio a nos salvar. Música E o juízo do sonho fez o Senhor a pensar. Música E o juízo do sonho fez o Senhor a pensar. Música E o juízo do sonho fez o Senhor a pensar. Música E o juízo do sonho fez o Senhor a pensar. Música E o juízo do sonho fez o Senhor a pensar. Música 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 Música